Os debates esquentaram hoje pela manhã aqui na Câmara Municipal de São Luís. Tudo porque a expectativa da votação do projeto que regulamenta o transporte individual de passageiros oferecido pelos aplicativos movimentou a casa e atraiu motoristas de aplicativos e também taxistas que se reuniram na Galeria Popular para acompanhar os debates do dia. Eles seguravam cartazes e também colocavam mensagens pedindo o apoio dos vereadores. Nós conversamos logo no início da sessão com o presidente da casa, o vereador Osmar Filho. Vamos ouvir. É um projeto bastante polêmico que houve uma ampla discussão, audiências públicas, reuniões, não só dentro da Câmara Municipal, mas fora também. E pela exaustão de discussões, nós temos pela convicção que a Câmara está preparada para votar em segunda discussão o projeto. O que eu posso assegurar é que a Câmara, pela maturidade que tem, pela responsabilidade que tem, irá entregar um projeto que atenda principalmente o interesse da maioria que é a população. Lembrando que as discussões do projeto de lei de autoria do vereador Paulo Victor do PTC começaram há dois anos. Desde o início da tramitação desse projeto foram apresentadas sete emendas pelos vereadores. A matéria passou pelas comissões de Constituição e Justiça e de Mobilidade Urbana, além de ser debatida em duas audiências públicas, uma delas na OAB, aqui na capital maranhense. Nós conversamos também com o autor do projeto, o vereador Paulo Victor. Essas são modificações agressivas ao projeto de origem, limitando o número de motoristas, e o número de aplicativos em nossa cidade. Levantarei questão contrária a estas emendas, acreditando que sejam incondicionais. Temos aí uma ampla jurisprudência em todo o país, em todas as cidades e estados, onde quiseram limitar o número de aplicativos e a Justiça entrou dando liminares e deferindo tais leis. Mas nem bem começou a sessão e os vereadores já entraram em discussão, porque o vereador Ricardo Diniz pediu vistas por 72 horas do projeto, mas o autor do projeto de lei pediu urgência. E aí, já sabe, começaram as discussões e o presidente da casa interviu e sugeriu cinco minutos de suspensão da sessão. Foi o que aconteceu e só depois desse intervalo de cinco minutos é que os vereadores retornaram ao parlamento e só então o texto da matéria original foi colocado em discussão, mas também foram colocadas em apreciação as sete emendas do projeto. E tudo isso vai com certeza se alongar durante toda a tarde e esse projeto aí é bastante aguardado, a votação dele, e por isso toda essa movimentação aqui na casa. A gente só deve ter mais informações sobre o resultado dessa votação, desse projeto tão polêmico aí. O desfecho a gente só vai acompanhar na edição do Jornal da Guará, logo mais às seis e meia da tarde. Elinalva Cardoso, de volta ao estúdio. e a gente só vai acompanhar na edição do Jornal da Guará, e a gente só vai acompanhar na edição do Jornal da Guará,